Tá precisando fazer um upgrade no seu PC? A loja do jogador oferece ótimas peças por um preço justo. Link na descrição. Compre seu gift card com segurança e cashback na Rei dos Coins. A número 1 do Brasil. Link na descrição. Plim! Olá galera, meu canal da tranquilidade. Aqui é o Paulo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O desafio diário de hoje tá uma verdadeira porcaria. As duas armas eu achei um lixo. Então eu acho que eu vou usar minha espada enferrujada mesmo. Ah, pelo menos se a nossa espada enferrujada desse tétano nos bichos, né mano? Pô, eu ia ficar feliz, hein? Se desse um tétanozinho gostosinho nos bichos. Mas, mano, eu tô até pensando em pegar a adaga do lucro, tá ligado? O problema da adaga do lucro é que, infelizmente... Matei? Matei. É que, infelizmente... Aqui a gente não ganha dinheiro. Então aqui, velho. Aqui. Usar esse daqui. E bater nos bichos. Ah, Paulo, mas as outras armas, pelo menos, devem ser alguma coisa melhor. Não é, velho. Não é. Eu acabei de testar ela. Comecei a gravar o vídeo. Já me deu... Nossa, já me deu coceira aqui já. Falei, não. Essa arma não dá, não. Pelo amor de Deus. Que arma horrorosa, velho. Na verdade, esse start aqui é muito ruim. Esse mapa aqui é um nojo com esses bichos aqui, velho. Ó, ó. E eles já estão me esperando já. Eles estão espertos hoje. Sai! Ai, que bicho lazarento. Tá vendo, galera? Esse desafio de hoje vai ser um nojo. Uh! Acho que eu encontrei o que eu queria aqui, hein? Vamos ver como que fica com a Rappier da Rainha, né? Pô, agora a gente tá começando a conversar. Nossa! Nossa, que beleza, hein? Mano, para de me atacar, desgraça. Mano, esse mapa vai ser um inferno, velho. Eu quero conhecer ele primeiro, mas aqui já é reset total, né? Aqui já é reset. Eu já perdi um tempo aqui. Cara, um minuto e eu não fiz. Eu fiz 100 pontos agora, em um minuto e meio, velho. Vocês têm noção do quão ruim tá esse desafio. Jesus. Mas eles já viram o trunfo, né? O que tem que fazer logo de começo? Já pegar aqueles dois pergaminhos ali, ó. Meter o pé pra cima deles. Não, mas realmente esse lugar aqui tá um nojo, velho. Esse lugar aqui tá uma... Bomba de fumaça não ajuda em absolutamente nada. Nossa! 10 pontos. Aí, eu peguei... Eu peguei pergaminho pra caramba aí. Nem parece que eu tô forte. 300 pontos. É, realmente aqui, velho. Eu vou falar pra vocês aí. Que desafio diário broxante. Tanto que eu vi que os hackers... Uh! Eu vi que os hackers... Eles só conseguiram 1.200 pontos. Eu falei, mano, se os hackers conseguiram só isso... É porque é um desafio muito porcaria. É um desafio bem... Bem marromeno, sabe? Opa! Aqui já é... Ah! Eu viajei. Ele tinha que ter pego o relâmpago. Ali eu viajei total. Ali é relâmpago puro. Sem pensar duas vezes. 416 pontos. Nossa! Que tistreza, velho. Que tistreza. Vamos lá. Eita, preula! Do nada! Nossa! Mas aí é muita potência pra eu ignorar. Porque, ó... É tanto dano... Tipo assim... Perto das outras armas é tanto dano... Que até compensa, tá ligado? Caraca! Do nada o desafio começou a... A desabrochar, né, velho? Eu vou subir... Ô, louco! Ainda peguei uns pontos aqui que não era nem pra ter pego. Mas eu viajei na escolha. Não! Ah, mano. Tá de sacanagem. Bom, matando o último aqui... Vai, matei. Bora. Tá. Seguinte. Eu vou tentar fazer uma estratégia diferente. Eu não vou me importar com ninguém daqui. Ah, que se dane, velho. Eu não quero saber. Eu não vou... Só vou matar os que, tipo... Tiverem dando bobeira assim, tá ligado? Tá ligado? Vou pegar isso daqui. Vou pegar isso daqui também. Ignorar essa turma daqui. Pegar essa estrela. E aí começar a matar. Vai, cara! Ô, meu! Ô, cara! Olha o tempo que esse desgastado faz eu perder, mano. Tá, beleza. 159 pontos. Pé esse daqui. Jogar esse aqui primeiro. Boa. Já peguei as melhores... As melhores armas que tem aqui nessa situação. Boa. Matei. 247. Já tô aqui pegando o baú. Isso aqui, perfeito. Maravilha. Tá. Agora... Eu não sei se eu volto... Ou se eu venho... Eu acho que eu vou pra lá. Ou não. Ah, eu vou, velho. Ah, que se dane. Vambora. Parece que esse aqui do lugar eu devia ter pego o relâmpago. Aí eu fui muito burro. Aí eu fui muito, muito, muito burro. Burro e estúpido. Ali era ponto garantido. Ali era ponto garantido. É. Esse foi meu erro. Acho que eu já entendi meu erro já. Tá, agora a gente pega essa parte aqui. E depois a gente mata os de baixo e sobe lá em cima de novo. 428 pontos. Mata esse cara aqui. Corre. Abre isso daqui. Meu Deus. Corre muito. Tá. Agora eu acho que é hora de subir. Na hora de subir aqui é onde eu peguei os pergaminhos. Eu não vou conseguir aproveitar os pontos, porque, né? É, é muito ridícula essa... Essa desgraça. Esse mapa é muito torto, mano. É muito raro. Beleza, matou. 600 pontos. Tem a parte de cima ali. Olha, olha. Tipo, se o negócio tivesse posicionado muito melhor... Se o portal tivesse posicionado muito melhor... Eu teria pegado muito mais pontos. Vai. 671 pontos. Aqui vai ter mais um bônus de pontos pra pegar. Vai. Corre muito. Aqui eu me lasquei. Ou não, né? Não. Ainda não. E sobrou uns inimigos lá atrás, lembra? Aqui eu limpei todos já. Boa. Gente, corre muito. Cara, eu acho que eu consigo, hein? Eu acho que eu consigo. Porque tem muito bicho que eu só deixei pra trás aqui. Show. Maravilha. 30 segundos. Maravilha. 20 segundos. Ali em cima eu já tinha limpado todo mundo. Aqui tem que correr, velho. Aqui tem que correr muito. Subiu. É agora? É agora a hora da verdade? Ai, mano. Ô, guardião. Eu ainda acho que eu devia ter otimizado melhor as minhas escolhas. Easy. Easy. Deu tudo. Deu tempo de fazer tudo. A minha escolha, eu acho que foi no relâmpago que eu errei, velho. E é, subiu só de um ranking. Caramba, mano. E vambora, galera. Vambora. Peço isso aqui, rapidão. Desce com tudo. Boa. Consegui dar triple kill ali na galera. Deixa esse bicho pra lá. Se dane. Pegar a rapeira da rainha. Vou pegar isso daqui. Vou subir direto. Vou subir direto. Vou matar essa turma toda aqui. Matar esse cara. E aí, o resto, eu mato com os pontos extras. Aqui, ó. Boa. Perfeito. Isso aí. Acho que não faltou ninguém. Não, não faltou ninguém. Aí, é o seguinte. Eu vou pegar esse portal aqui já. Esse aqui. Vai ficar disponível pra na hora que ele voltar. Aqui eu pego. Mato esses dois. Fica pulando não, carniça. Boa. Não me atrapalhou. Eu sei que ficam uns inimigos ali pra trás. Mas, meio que vai acabar ficando alguém pra trás. Só preciso decidir quem é que vai ficar. Então, eu decidi matar os mais importantes. Onde eu vou pra cá? Não perco o tempo ali? Não. Aí, perdi tempo. Aí, perdi tempo. Aqui, ó. Agora, eu pego para raio. Isso. Abre isso daqui. E volto pra cá. Corro ali pra onde eu vou pegar minha arma lendária. Não, aí eu caí direto, mano. Não. Pelo amor de Deus. Aí, não. Aí, perdi todo o tempo que eu ganhei. Olha o relâmpago fazendo efeito aí. Olha o relâmpago fazendo efeito pra caramba. Tapei uma galera. Rapidão. Instantâneo. Vou pegar isso daqui. No lugar disso daqui vai ser muito melhor. Peguei um ponto que não devia ter pego. Tá. Eu vou aproveitar esse ponto e ver isso daqui, ó. Vai, cara. Vai, vai, vai. Pega no cara. Isso, 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 isso. Boa. Tá. Acho que eu consegui pegar bastante ponto nessa brincadeira. Consegui pegar, tipo, 10 ao invés de... De só 5. Acho que eu aproveitei bem isso daí. Boa. Ainda varou o cara, velho. Excelente. 694 pontos. Abri isso daqui. 1 minuto e 18. Vai, cara. Não buga, não. Tá. Agora eu meto o pé e corro pra cá. Passa a varredura aqui. Vem. Vai, 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 vai. Vou pôr o negócio aqui. Tá vendo, ó? Como esse jogo é filha da mãe. 800. 804. 804. Vai sobrar os bichos certinho ali do começo. Né? Mas aqui eu... Eu não consegui utilizar bem os pontos, não. Não. Não consegui. Que lixo, velho. Vou pôr o treco aqui. Ah, já era. Aqui já era. Ah, aqui já era. Eu fiz merda, fiz merda. Teve um lugar que eu dividi. Teve um lugar que não ficou de jeito que deveria ficar. Eu acho... Será que dá tempo de matar ele? Deu? Ainda deu tempo de matar. É, mano. Mas aqui, velho. Aqui foi muito difícil, velho. Aqui muito difícil, galera. Olha que desafio diário difícil. Uh! Mas é isso aí. 1.100 pontos. 14º do mundo. Cara. Tá cada vez mais difícil desafio diário. Mas é isso aí, velho. Cadê? Vamos ver a pontuação de geral. Ó. O cara fez 20 pontos a mais. 20, 20. Mas ficou muito acirrado, ó. Ficou muito acirrado. Muito. Nem vou me incomodar, velho. Porque ficou, tipo, muito um pertinho do outro. E os hackers, né? Só conseguiram fazer uns pontinhos a mais. Mas é isso aí, galera. Comenta aí embaixo o que você achou. Tamo junto. A gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço. E até mais. Tchau.